A situação do Hospital das Clínicas de Ribeirão preocupa. A unidade de emergência tem registrado uma superlotação. Além disso, pacientes que precisam de atendimento especializado, cirurgia e procedimentos médicos no campus enfrentam sérias dificuldades. A Janaína aguarda cinco anos por uma cirurgia na bexiga. Em 2017, teve complicações durante uma inseminação e precisou ser operada em Tabatinga, cidade onde mora. Durante o procedimento, ela teve o órgão e o intestino perfurados e um nervo rompido. Além de tomar mais de 25 remédios, praticamente todos os dias precisa vir ao HC Campos fazer acompanhamento. Mas a cirurgia não tem prazo para acontecer. A bexiga minha diz que ela contrai sozinha, que os músculos dela já estão a parede toda fina, que não sabe se aguenta fazer mais cirurgia. Diz que é três cirurgias que tem que fazer. Eu não sei do que. Eles entram na sala, ficam, deixam ser uma hora, duas horas, e ficam falando, não falam a verdade, falam uma coisa hoje, depois a mãe fala outra. Eu falei para o médico, falei, se eu vou acabar abrindo minha barriga, eu fazendo cirurgia, porque eu não aguento de dor. É morfina, é não sei o que, só vivo dopada de tanta dor. E eu quero que eles tomem uma solução. Se eles não conseguirem, encaminhar eu para outro lugar. O filho do Diego nasceu com problemas cardíacos. Está internado na Mater desde o parto e ainda não conseguiu nem ser registrado em cartório. Ele precisa passar por acompanhamento especializado no Hospital das Clínicas, mas sofre com a falta de vagas pediátricas na unidade. O batimento dele, ele aumenta e depois ele abaixa, fica oscilando. Então ele precisa fazer esse tratamento com um cardiologista lá no HC da USP. Porém, o próprio pediátrico, parece que ele é irônico, né? Diz que nenhum governador viesse aqui e ia conseguir a vaga, né? E se fosse grave? Está esperando acontecer o pior para poder encaminhar ele para o HC, é isso? Então já se está no início, vamos ter ágio, porque é uma vida de um recém-nascido. O pediátrico fala que não tem leito para recém-nascido, que está tudo ocupado. Eu queria saber o que está acontecendo com a Secretaria da Saúde do município e com a Secretaria da Saúde do Estado. O Saulo já passou por um procedimento cirúrgico no hospital, mas a situação só piorou. Ele sofreu um acidente no mês passado e cortou a cabeça. Dias depois, notou um inchaço nos olhos que não parou de crescer até tampar toda a visão. Fez a cirurgia num dia, no outro dia eles pegou e me liberou. Eu não sei como é que eles me internam num dia, fazem a cirurgia no outro e no outro dia eles me liberam com o olho do mesmo jeito. Como se nada estivesse acontecendo. Passou uns remédios lá e mandou embora. Eu não sei ainda o que é, porque eles não falaram até hoje. Não falaram para mim nem para minha mãe o que é. Simplesmente ele está nesse bate e volta que olha com a gente aí e nós desesperados e meu olho só piorando. Nem o antibiótico que é comprado eu não comprei ainda. Eu não estou tomando. Por quê? Porque eu não tenho condições. Não tenho condições de comprar, não tenho dinheiro. Nem no posto de saúde do bairro eles encontraram o antibiótico que custa quase 80 reais. A família mora longe do hospital e enfrenta dificuldades financeiras. O Saulo já perdeu dois retornos ao médico por não ter dinheiro para o transporte. Eu acho um absurdo. Porque a ambulância falou para mim aqui, se você chamar o SAMU, ele vai falar assim, eu só posso levar até o UPA. O que adianta me levar até o UPA? Nada. Vai chegar no UPA, ele vai falar, tem que ir para o HC. E aí a senhora se vira com o transporte. Então não tem como, entendeu? Não tem como. E olha a vista dele como que está. Olha os olhos dele como está. Está cada vez pior, entendeu? Então, daqui a pouco ele perde a vista. Nesse corre para lá, corre para cá, corre para lá. Não, tinha que chegar lá. Não, vamos internar, pronto, pega a ambulância, leva e pronto. Difícil também para quem precisa da unidade de emergência do HC, que atende casos graves vindos de toda a macro região. O hospital voltou a registrar superlotação e os pacientes precisaram aguardar liberação de vaga dentro das ambulâncias. Um novo ofício foi emitido ao governo do estado e a situação controlada horas depois. A nossa secretária de saúde, Eleusis, negocia a expansão de 88 novos leitos no HC, que estão passando por análise jurídica do Tribunal de Contas, por conta do contrato feito com a fundação que hoje cuida do HC. Então, nós estamos muito atentos aqui para poder, junto com os municípios, trazer melhores serviços. O HC informou que desde fevereiro existe um aumento considerável de pacientes. A procura por internações aumentou quase 27%. A administração disse que tem agilizado a triagem inicial e as altas, sem comprometer a qualidade do atendimento e permitindo maior rotatividade dos leitos. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. O Hospital das Clínicas não se pronunciou sobre os pacientes que nós mostramos aí na reportagem. Para falar mais sobre esse assunto, conosco no nosso núcleo de jornalismo está Leonardo Terra, especialista em administração pública. Leonardo, a matéria mostra então esses três exemplos diferentes de tantos outros que enfrentam dificuldades. Passou da hora do hospital que é referência receber a atenção que merece. Boa tarde. Boa tarde aos telespectadores aí do Jornal da Clube. Com certeza, o HC é uma referência, é o principal hospital aqui da região para atendimento secundário e terciário. Então, é preciso que o governo, com certeza, dê uma atenção especial para essa instituição para evitar casos como esse que a gente viu aí na reportagem. Quanto à superlotação na unidade de emergência, não é novidade. Inclusive, o hospital colapsou duas vezes no ano passado. Resolver essa situação, ela é possível ou não é possível da noite para o dia? Toda expansão de vagas nessa magnitude que a gente está discutindo requer um certo nível de planejamento e um tempo para que o poder público consiga realizar os processos necessários. Então, é importante que esses processos já estejam andando para que a população não fique na mão aí no médio e longo prazo. Mas não se resolve da noite para o dia. É uma coisa que realmente demanda um certo tempo para você organizar a estrutura para conseguir absorver esse tipo de demanda. Se tantos casos não atendidos forem parar na justiça, nós podemos ver aí uma crise ainda maior no HC? Com certeza, tá? Com esses casos indo para a justiça, muitas vezes a justiça não tem a consciência da situação real do hospital. Acaba forçando, às vezes, internações que o hospital não tem capacidade de atender. E isso gera uma piora na própria qualidade do atendimento. É preciso, nesse momento, uma resposta mais coordenada do poder público em vários níveis, no nível federal, no nível estadual, para que se chegue aí a uma fórmula adequada para a expansão do número de vagas do hospital para absorver toda essa demanda. E é justamente isso que eu ia te perguntar agora, Leonardo. Se é possível, na sua análise, que haja uma maior integração aí entre município, governo estadual, governo federal, para que realmente esses pacientes recebam o atendimento que eles merecem? Com certeza. Na verdade, é necessário um nível de planejamento organizado e articulado entre os três níveis, municipal, estadual e federal, primeiro para direcionar os pacientes para os níveis de atendimento correto, evitando a sobrecarga dos níveis de atendimento mais complexos. E também, por outro lado, para organizar as demandas de vaga, porque o município precisa informar a situação da saúde local para que isso chegue ao governo estadual, para que ele solicite verbas ao governo federal e, assim, consiga organizar o sistema de saúde de maneira adequada para a demanda local. E isso parte do governo municipal subindo até o governo federal. Então, precisa de uma articulação realmente muito próxima entre essas três esferas. E a gente sabe que a pandemia, né, Leonardo, criou uma bola de neve para os hospitais como o HC de Ribeirão Preto. Casos simples ou de média, complexidades se transformaram em casos de urgência. A saúde merece, então, um plano especial nesse pós-pandemia? Com certeza. Isso, na verdade, já deveria ter sido pensado na época da pandemia, porque a gente ouve aí suspensão, viu suspensão das cirurgias, dos atendimentos já programados, para atender, obviamente, aquela emergência de saúde pública que devia, de fato, ter sido atendida. Mas isso gerou, com certeza, uma demanda represada e que precisa ser sanada. E durante o período da pandemia, isso já deveria ter sido planejado para absorver esse impacto de longo prazo que a pandemia causaria. Houve um foco muito intenso nas urgências daquele primeiro momento da pandemia e depois se esqueceu daquela progressão do futuro que seria gerado por toda essa bola de neve, esse acúmulo de casos que ficou para ser tratado a posteriori. Então, de fato, seria necessário um planejamento, já deveria ter acontecido esse planejamento enquanto a gente estava no período da própria pandemia. Leonardo Terra, especialista em administração pública, agradeço a sua presença, seus esclarecimentos aqui no Jornal da Clube e até a próxima. Muito obrigada. Vamos lá.